Fala aí pessoal, a Warner também deu mais uma notícia pra gente em primeira mão. No dia 22 de setembro, mês que vem, vai estar chegando aí nos cinemas Cegonha, a história que não contaram. Essa animação nós vamos estar liberando em breve o trailer pra vocês no canal. E o legal é que nós vamos ter a dublagem aí do Mark Luke e Kleber Toledo. Essa história, o vídeo mostra as aventuras de personagens Júnior, que é dublado pelo Kleber Toledo, e a Tulipa, que é dublado por Therese Amorim. E a missão deles é entregar um bebê. O Pombo Luke, dublado pelo próprio ator Mark Luke, e também aparece no trailer. Então vocês vão estar conferindo em breve esse trailer aí dessa nova animação da Warner e vai estar chegando no dia 22 de setembro em todas as telonas aí dos cinemas. Acredito que as crianças vão gostar, você papai, mamãe também. A gente acabou de receber também notícias direto da Warner, que Esquadrão Suicida segue líder nas bilheterias no Brasil e sua terceira semana em cartaz tem o sucesso de bilheteria de público, ultrapassa a marca dos 500 milhões mundialmente falando. No Brasil, o filme está em primeiro lugar nos rankings, totalizando 92 milhões em bilheteria, levando mais de 5,9 milhões de pessoas em todos os cinemas. Então, se você não conferiu Esquadrão Suicida, dá um pulinho aí no cinema, tá? Confere esse filme que é sucesso absoluto. Eu particularmente gosto muito. Vocês podem também estar conferindo a análise. Eu fiz inscrito aí no canal do Esquadrão Suicida. Daqui a pouco com mais notícias do nosso canal, Luiz Fernando Personal Game. E, para finalizar, eu queria pedir um favorzinho a vocês, galera. Não se esqueça de dar o seu like, compartilhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o que você tiver. Gostaria também de contar com a participação de vocês. Vocês podem estar aí fazendo seus comentários, podem estar, de repente, querendo aí que a gente acrescente mais alguma coisa no canal. Nós estamos abertos a sugestões. O canal é entretenimento, é feito para vocês. Vamos de Personal Gamer. Valeu, um abraço, até mais.